Então tá todo mundo muito dividido em relação à história da Gretchen ter desistido da adoção da Jennifer, que é a Jenny, a mãe da Bia. Ela desistiu da filha, não tinha desistido da neta. Depois de tudo que a Bia mostrou, como ela é bacharia diplomada, aí a Gretchen também falou, gente, não participei da educação dela, tenho nada a ver com isso, sabe? Bebê, assim, me poupe, não mistura a minha maneira de ser, a carreira que eu fiz, a mãe que eu sou, com o que vocês estão vendo aí. E desistiu e apartou mesmo. E aí, pode ser que a Gretchen consiga uma coisa que muita gente achava impossível, unir mãe e filha. Porque a Jennifer vem a público e falando em nós, né? Falando nela e na Bia. Ela tem sido descartada e agora a Bia também, e deixando um protesto aí. Então é a mãe, pela primeira vez, falando de mãe e filha, usando o pronome nós. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Olha, e ainda tem mais. Depois no Instagram dela, ficou sendo postada. Fala, Gretchen. Olha lá, semana passada. A Bia Miranda era uma menina sofrida, uma coitada que merecia muito vencer o programa. Hoje, não me associem ou me comparem a ela. Colocando a declaração da Gretchen aí. Fica uma coisa tão impessoal, né? Toda essa declaração, esse movimento, essa história toda. Às vezes eu não sei. Às vezes eu desconfio dessa história toda. Não sei por qual motivo. Mas eu não tô gostando muito de tudo isso. Você também bate. Você também vem. Eu acho que no mesmo pensamento que o meu. Isso eu já cantei essa bola que faz muito tempo. Eu acho que tudo é marketing. Eu não sei, sabe? Não sei marketing. Vai pulsionar. Por exemplo, a Gretchen vem a semana passada e só falta falar assim, olha, tô torcendo pela Bia, né? Não, mas ela falou. Ela curtiu. Aí agora não associem. Falou, né? Uma história que eu não curtia absolutamente foi essa forma inadequada que essa senhora, né? Vem lá e debocha dessa forma. Eu acho que quando você recebe carinho, atenção, seja lá o que for, ou que você... Você não pode trabalhar com ingratidão dessa forma. Simplesmente virar as costas como se nada... Ha, ha, ha. O que é isso, gente? Ela foi rejeitada, Filipe. Quem? Publicamente. A Jenny. A Jenny? Mas ela foi rejeitada de acordo com todas as histórias que foram relatadas. Mas ela foi rejeitada. Foi rejeitada. Você não vai querer que ela vá lá dar beijinho. Deserdada, né? Aqui, ó. Tem mais uma página no Instagram da Jennifer que vale a pena ser lida. Coitada da minha filha, sabe de nada do que tá acontecendo aqui fora, está iludida. Agora, devido ao que a menina faz lá dentro, está descartada também. Estamos piores que plásticos descartáveis, né? Ela diz a Jenny. Tá certo. Mas o que a Bia faz lá dentro também... É? Meu Deus do céu. É um joguinho lixo. É um joguinho lixo. Não tá bonito, não. Não tá nada bonito. Jogo baixo nível. Aliás, não tem ninguém lá que esteja jogando bonito. Não tem ninguém. Desqualificado. Olha, com todo respeito. Eu tenho respeito pelas pessoas. Mas eu acho que nenhuma família ficaria orgulhosa de ver o que a Bia tá fazendo dentro da casa. Nossa senhora. Os palavrões que ela tá falando. Gente, mas aquilo é boca do lixo total. Sim. Aquilo não dá pra você ter orgulho e não dá pra defender. Primeiro a pessoa tem que entender que ela está num programa de televisão. Ela não tá na boca de qualquer coisa... Não tá na casa dela. Pra falar, as pessoas não são obrigadas. Não acho normal esse negócio. Olha, quero te adotar, quero te devolver. Não é produto. Olha, não é que você põe no correio de volta e fala, olha, leva pra onde veio, que não é. Só que eu acho também que precisa entender. Eu conheço essa história. Ó, lá da Vila Formosa, tá? Lá da Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. Sei todo o bastidor, sei quanto a Gretchen deu carinho pra Jenny e quanto a Jenny também foi muito gentil. O lance de como ficou no meio do caminho, anos depois, pro começo, eu sei. O tempo depois, o que degringolou, eu não posso falar porque eu não sei. É, ninguém sabe, na verdade. Eu não posso imaginar.